Fala, galerinha mais animada do NASP Engenheiro Coelho! Eu sou o pastor Walid, ao meu lado está a Miss Juli e o Tariq, mais uma vez, veio dar um oi pra vocês e fazer essa capela que vai ser muito legal. Nós estamos estudando as 28 maneiras que Deus nos ama. E hoje nós chegamos na quinta maneira que Deus nos ama. E o título da capela de hoje é Meu Conselheiro Favorito. Meu Conselheiro Favorito. O que será que a Bíblia fala de meu conselheiro favorito, Miss Juli? Bom, a gente vai descobrir. Mas essa palavra conselheiro, o que significa conselheiro? Eu, quando eu penso nela, eu penso numa pessoa que pode ajudar, opa, pode ajudar a gente, pode dar dicas. Por exemplo, se você não está indo bem em alguma coisa, ela vai te ajudar a que você faça essa coisa melhor. Eu tinha uma pessoa assim na minha vida, que se chama a Teacher Lilian, que foi a minha primeira chefe. Chefe é alguém que ajuda você no seu trabalho, que é um conselheiro do seu trabalho. Ela era uma líder, na verdade, ela é muito especial. E a Teacher Lilian, uma vez eu cheguei pra ela chorando, falei, Teacher, eu não sei mais o que fazer na sala. Os alunos estão, porque eu era a Teacher do Bilingue, os alunos estão falando alto e tudo. E eu não estou conseguindo dar aula. Ela falou, minha Julia, calma, a gente vai com calma, conhecer os alunos, o jeitinho deles e foi me ensinando certinho o que eu tinha que fazer. Ela foi minha conselheira. Ela te aconselhou, te ensinou e te acalmou ainda. Sim, ela foi a Teacher Lilian muito especial pra mim por causa disso. E ela é uma conselheira maravilhosa. Que legal, tem nos desbravadores também, conselheiros, né? Nos aventureiros tem pessoas que ajudam assim também. Então é muito legal falar de conselheiros. E o melhor conselheiro do mundo está na Bíblia. E a gente conhece um pouco mais sobre ele pelo que Jesus fala dele mesmo. Lá em João, no capítulo 14, no verso 16, Jesus diz, Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. O Espírito Santo, gente, é ele que conta pra gente, ele fala aquela voz suave, ele conta o que é certo e o que é errado. É ele que quando nós cometemos alguma coisa errada, quando a gente não respeita o nosso amiguinho, quando a gente não respeita os pais, tudo isso, sabe o que o Espírito Santo fala pra gente? Você precisa se arrepender e pedir perdão. Então é o Espírito Santo que habita em nosso coração. E ele também, como a Miss Julie bem falou, é um conselheiro maravilhoso. Ele nos conta todas as coisas sobre quem é Deus. E ao lado de Deus Pai e Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele nos ajuda a entender quem nós somos e como a gente deve tratar o outro também. Você sabia? Número 1. O Espírito Santo é uma pessoa. É verdade, ele é uma pessoa. Assim como Deus Pai e Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma pessoa. E não simplesmente uma força, que não é uma pessoa. Mas é uma pessoa. Número 2. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo também é Deus. É ele que nos ajuda e nos ensina e nos dá conselhos. E agora chegou o momento do desafio da Miss Julie. Miss Julie, o que você separou pra gente hoje? Gente, hoje vocês vão fazer o seguinte. O desafio é, vocês vão falar pra professora, depois dessa capela vão chegar pro professor e falar assim, professora, o meu conselheiro favorito é, a pessoa que sempre me aconselha é, aí você pode falar que é um amigo, ou que é uma amiga, ou que é o seu professor mesmo, ou seus pais, ou seus avós. Você vai falar o nome de uma pessoa que é o seu conselheiro. E se você não tiver nenhum, você vai chegar pra sua professora e falar, professora, ore comigo pra que eu encontre o meu conselheiro favorito. Aqui na Terra, porque eu já tenho Espírito Santo. Uau, que legal. Então, gente, na próxima capela eu quero saber quem cumpriu o desafio da Miss Julie, tá bom? Um abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!